A conta de energia elétrica vai ficar mais cara a partir de hoje em Sorocaba e outras 14 cidades da nossa região. Muita gente já está quebrando a cabeça para economizar ainda mais. Vamos ver. Os aparelhos eletrônicos da casa do Pietro passam o dia assim, desligados. Além dessa alternativa para economizar, ele instalou chuveiro a gás no banheiro da residência. Tudo para tentar combater as contas altas de energia no final do mês. Uma compensação, né? Então a gente agora tem esse ajuste aí de 20%. Com o chuveiro a gás, a gente já não vai sentir tanta diferença, porque já é uma economia bacana. E também acho que por uma questão de responsabilidade socioambiental, acho que conscientiza também para ter um consumo mais moderado. Em novembro do ano passado, a conta de luz da casa chegou a quase R$ 150. 11 meses e com o mesmo consumo, o valor desembolsado vai ter reajuste de quase R$ 30. Isso por conta do aumento de 18,7% da energia elétrica para residências e pequenos comércios. Para Pietro, o jeito agora é se adaptar. Entrando o verão, né? Tem a questão do horário de verão também. Então isso já ajuda um pouco na economia. Porém, acredito que o consumo vai ser mais moderado. Um dos grandes vilões do consumo de energia é o ar-condicionado. Aqui na casa do Pietro, o uso é quase que diário, mas com um aumento de quase 20%, o jeito vai ser desligar. Pois é, Rodolfo. Só que diferente aí da casa do Pietro, no comércio não dá para fazer economia dessa forma. Nesse supermercado aqui em Sorocaba, por exemplo, os equipamentos não podem parar. Infelizmente, é um dos maiores gastos da nossa categoria de supermercadista, né? Chega agora a primavera, verão, então, aí complica mais. Chega a dobrar o nosso consumo e dobra também o valor. Paulo conta que a fatura de energia elétrica é o segundo maior gasto do supermercado. Para tentar segurar os aumentos, ele investiu em lâmpadas de LED e fechou as geladeiras com essas portas de vidro. Assim, o motor trabalha menos e gasta menos energia. Uma vez que, nesse período agora, que a gente tem pouco movimento e o cliente não abre a geladeira, então a gente passa a ter uma economia maior. Então é importante hoje que da categoria de supermercado você faça o investimento trazendo os equipamentos mais modernos para trazer para nós uma certa economia no segmento de energia elétrica. Mas a partir do dia 23 de outubro, nem essas medidas vão adiantar na tentativa de baixar o valor da fatura. O reajuste da conta de energia para indústrias e grandes comércios pode chegar a 20%. Entre as justificativas para essa porcentagem estão a alta do dólar, a queda no nível dos reservatórios e o acionamento das termoelétricas, que encarecem a produção de energia.